Vamos jogar um jogo com os Dama. Vamos, vamos, chama-se. Queres ser a minha dama? Ah, dama, ah, então como é que funciona? Os Dama vão ter que nos dar razões para sairmos com eles, para sermos a Dama deles. Onde é que nos levavam, a fazer o quê e a que horas? E muitas vezes acertam e se nós aceitamos o convite. Ok, eu levava, levava um festival hoje, como a pé, a termos tempo, à meia-noite. Um festival, a pé, hoje, à meia-noite. Não vai dar, tenho sonho, amanhã tenho que estar aqui muito cedo, e cristo-vindo. Claro, a Júnior não só vai onde ela quer, leva onde ela quiser. Como, de tuc-tuc. Algo está cedo. Era lanchar, era um lanche onde ela quisesse. Olha, estou interessada, vamos combinar caixa, porque reparem, é cedo, o saco do caritá é uma cedo. Gosto de lanchar, acho que é uma boa refeição, melhor do que almoço e jantar. A parte do tuc-tuc deixa-me um bocado desconfortável, mas como é o caixa, eu vou arriscar. Eu gosto muito daquela. Pandela. É uma galvão. É um bom vegan, à beira-rio. Mota. Papinha. Sim, oito e meia, nove. Quase perfeito. Quase que era um sim, um rotundo sim. Oito e meia, um bocadinho mais cheio, eventualmente, até porque vamos andar de moto, aproveitávamos assim o bom tempo. Mas sim, estou à tua espera hoje, às sete e meia. Aparece? Não te faço falta agora, pensa bem.